E aí, representantes, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina Vespasiano, representante estrela 3 da Avon. Vim trazer pra vocês hoje um vídeo falando sobre uma dica de venda que eu tive uma experiência muito legal nessa última semana e eu quero compartilhar com vocês que você também pode conseguir fazer essa dica funcionar pra você, pra você gerar dinheiro pra você. Tá? Então, antes de eu fazer esse vídeo aqui pra vocês, você que tá aqui no canal e não é inscrito ainda, aproveita agora, já se inscreve aí no botãozinho inscreva-se, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e marca pra todas as notificações, porque você vai ser sempre avisado quando tiver um vídeo novo, tá bom? E já deixa um like aí, ó, pra garantir que o vídeo seja divulgado pra outras pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. E ajuda bastante, eu fico muito contente quando vocês dão like e é isso aí, tá bom? Espero que vocês gostem da dica, é uma sugestão que eu vou dar pra vocês, que eu fiz, comi pra mim e deu certo, tá bom? Então vamos lá! Vamos à dica. Bom, pessoal, uma dica que eu quero dar pra vocês hoje é a seguinte. Todo mundo aqui que é representante da Avon sabe que a gente tem como resgatar no site do Meu Mundo Avon aquela maleta que é essa daqui, ó. Essa maleta de maquiagem da Avon, lindíssima, que ela tá sendo o xodó que tá no Big Brother, né? As sisters ganharam cada uma maleta dessa, que já tá bem cheia de maquiagem delas, por sinal. E aí, aproveitando que esse momento de Big Brother, né, o Avon, tá quase todos os eventos que estão acontecendo, as ações que estão acontecendo na casa do Big Brother, a Avon tá dentro e os produtos da Avon estão lá dentro em destaque. Então, o que que eu fiz há umas duas semanas atrás, mais ou menos, tá? Eu tenho loja minha não só no Avon Conecta, tá? Como eu tenho loja minha no Mercado Livre. Então, o que que eu faço? O que que eu já faço é faz anos que eu tenho loja no Mercado Livre também, além da loja da Avon Conecta, né? E o que que eu faço? Eu sempre coloco os produtos que eu tenho no meu estoque, eu divulgo nessa minha loja do Mercado Livre, já sabendo que Mercado Livre é uma plataforma de venda, onde eles fornecem a forma de você divulgar o seu produto, colocar o preço no seu produto e você oferecer pra vender pro cliente final com preço e frete grátis se você optar por isso. Mas é claro que, como é uma plataforma que você tem que pagar uma taxa cada vez que vende, né, que você só paga quando você vende, você não paga mensalidade, Mercado Livre. Então, eu já tenho há muitos anos essa minha plataforma no Mercado Livre e eu sempre coloco os meus produtos de estoque, da Avon ou de Eldora, que eu tenho até pouco no momento, mas a maior parte do meu estoque é de Avon, eu coloco sempre os produtos não totalmente sozinho, tipo, ah, boto um perfume pra vender sozinho lá. Não, por quê? Porque Mercado Livre, gente, ele cobra taxas de venda, tarifa de venda do produto e tarifa de quando você oferece um frete grátis pro cliente ou algo do tipo, tá? Então, o que que eu faço? Sempre pego os produtos, faço um combo, um conjunto de dois ou três produtos juntos ou mais, dependendo do que seja, coloco lá anunciado como um produto, como um anúncio só, aquele kit de produtos e coloco o preço que eu desejar. Lembrando, gente, Mercado Livre, eu sou representante da Avon, os produtos que eu compro, eu pago pra Avon e a partir do momento que eu pago pra Avon, os produtos são meus, então os produtos são meus, até na própria revista da Avon, gente, do cliente, tá? Tanto do cliente como do representante, no finalzinho dela sempre tem umas, essas letrinhas miúdas aqui, ó, que quase ninguém lê, sempre tem dizendo aqui, que os preços dessas revistas são meramente sugeridos para venda, ou seja, o representante que adquire os produtos com Avon pode revendê-los pelo preço que tá praticado na campanha, que a pessoa tá, no caso, eu estou na campanha 9 ainda, minha campanha 9 eu vou fechar agora só no dia 6, eu tô nessa campanha, então eu posso vender qualquer produto que eu tenha no meu estoque, que eu já paguei, que é meu, se eu quiser seguir os valores que estão sendo ofertados nessa campanha pro cliente, eu posso ofertar por esse preço, mas se eu quiser vender pelo preço cheio ou até um preço maior, eu posso vender sim, tá? Porque é o direito meu de vender pelo preço que eu quiser, então eu vejo muito o que acontece no meu mercado livre, muitas pessoas vão lá perguntar, ai, eu quase sempre, a maioria dos meus anúncios são de 2 a 3 produtos num anúncio, porque o ideal é você vender mais produtos pra poder não ficar tanto produto parado, e pro cliente você consegue fazer por um preço que vai ter algum desconto, mas não vai ser muito desconto, porque a tranquilidade que o cliente tem de comprar pela internet e receber na casa dele com frete grátis, não é todo representante que oferece essa opção de pagamento, de pagar com cartão, ou pagar com boleto, ou com débito, como a pessoa preferir. Geralmente a maioria paga ou com boleto, ou com certeza a maioria usa cartão de crédito que todo mundo hoje em dia tem, né? Seja cartão de crédito físico ou aquele digital que todo mundo tem agora, cartão virtual digital, ou sei lá quais são os nomes que dão. Então o que eu fiz? Eu sempre faço esses anúncios, divulgo, e quando alguém vem falando, nossa, o que você tá vendendo produto tal com valor mais elevado da revista? Aí eu tenho que explicar, não, olha, aqui é uma plataforma que cobra taxas do vendedor. É a mesma coisa que eu tivesse uma loja física, uma loja física, eu tenho despesa de funcionário, despesa de luz, de ar-condicionado, de aluguel do local, então tudo isso implica pra você somar o valor que você gasta fixo por mês, pra você ter que diluir nos seus produtos pra você vender pros clientes. Isso vai de vendedor pra vendedor, tá? Cada um decide como leva o seu negócio. Então o que eu faço? Eu há duas ou três semanas atrás, eu divulguei no meu Mercado Livre, aproveitando essa onda de Big Brother, eu tinha, eu tenho essa maleta que também eu já coloquei divulgada pra vender, ela tá completamente nova, tá? Ela só tá com uma pronta entrega minha de maquiagem todinha aqui dentro, porque eu não tinha pra botar. E eu tinha duas, essa minha e uma outra fechadinha na caixa que eu já tinha resgatado duas maletas. O que que eu fiz? Eu lancei no meu Mercado Livre a maleta de maquiagem da Avon Original, que era igual a essa, com mais 33 itens. Até quando eu lancei esse anúncio, na época eu coloquei com preço de mil, mil cento e vinte, uma coisa assim, tá? Porque é uma maleta gigante, né? Da Avon Original, oficial, de altíssima qualidade, com 33 produtos de maquiagem da Avon que eu tenho no meu estoque, que eu tinha no meu estoque, e que ainda tenho bastante maquiagem de pronta entrega. Então, o que que eu fiz? Eu divulguei, né? Ainda coloquei opção, ó, o anúncio é a maleta, mais 33 produtos e mais alguns brindes, que eu sempre mando brinde pros meus clientes, que compram no Mercado Livre comigo. Aí, o que aconteceu? Ficou uma semana o anúncio, não por conta também dessa pandemia, muita gente visualiza, mas não compra, então só pergunta e ela acaba não comprando. Aí, o que que eu fiz? Resolvi reduzir ou abaixar o preço um pouquinho, de R$1.120 eu baixei pra R$950,00 a minha maleta, essa maleta igual a essa, fechada com a caixinha, né? Tudo bonitinha, nova, zero bala, com 33 produtos e mais uns brindes, que eu não lembro agora se foram 5 brindes ou mais brindes, eu não lembro, porque geralmente os brindes eu boto aleatório, tá? Vai de acordo com o que eu quero mandar pro cliente. Que é a amostra, às vezes eu mando algum produto de brinde, mas eu sempre mando brinde, amostra de perfume, amostra de creme, o que eu tiver, ou coisa de Renew, ou algo do tipo. E sempre mando algum produto também de brinde pro cliente. E aí, nessa semana que passou, eu resolvi colocar, abaixar um pouco o preço desse anúncio que eu já tinha colocado, de R$1.120 eu baixei pra R$950,00. E vocês acreditem, na semana passada, acho que foi dia 24 de... Recebo no meu celular, quando vende na minha loja do Mercado Livre, eu recebo uma notificação, ó, você vendeu tal item. Tá? Aí eu abri pra ver e vi que tinha uma venda feita no Mercado Livre. Eu falei, opa, que beleza, né? Nesse momento eu ainda tô na campanha 8 pra 9, tava na campanha 8 pra 9, né? Agora eu já tô na 9. E aí, quando eu fui ver que tinha vendido a maleta, eu fiquei, meu Deus, muito obrigada, porque nesse atual momento conseguir vender uma maleta de R$950,00 não é tão fácil de conseguir. Agora, uma outra dica. Eu vejo muitas representantes que resgatam essa maleta e às vezes vendem ela vazia mesmo por R$200,00. Gente, não façam isso. Essas maletas, eu lembro que quando eu resgatei as duas, uma foi porque eu tinha feito um novo cadastro no meu nome, foi na época que a maleta era 11 mil pontos pra resgatar ela. E eu lembro que quando eu me cadastrei no meu nome, né, pra poder reativar, né, que eu quis voltar a fazer no meu nome, eu entrei na época como representante, como no caso revendedora pré-paga. Então, eu precisei fazer os seis primeiros pedidos certinhos pagando com pré-paga. Ou seja, eu tinha que pagar o boleto antes do site fechar com o boleto pague na hora. Então, eu não tinha cartão de crédito, porque eu não uso. Então, eu tive que fazer o pedido mínimo que fosse, de R$110,00. E lá no dia seguinte pagavam, no mesmo dia já pagavam o boleto. Ou seja, no mínimo, eu tive que gastar na Avon R$660,00 pra poder ganhar os pontos e resgatar essa maleta. Então, eu não acho justo eu ter gasto R$660,00 com a Avon pra ganhar essa pontuação da maleta e depois vender a maleta por R$200,00, porque demorou pra poder liberar os pontos, né, porque não é liberado imediatamente na sexta campanha. Eles ainda demoram umas duas ou três campanhas pra liberar os pontos. Então, na sexta campanha, eu concluí tudo certinho, sabia que tinha ganhado os pontos. Só foram liberar os pontos pra eu resgatar a maleta, acho que duas ou três campanhas depois. Então, eu peguei na mesma hora que liberou, já resgatei, elas vieram na segunda campanha. Então, você demorou umas cinco campanhas depois que acabou minhas seis campanhas pra eu poder receber a maleta. Então, não é nada, não é nada, são quase 12 campanhas pra conseguir ganhar a pontuação e resgatar e receber o produto. Então, eu acho muito mais justo eu nunca vender essa maleta, mesmo que vazia, por menos de R$600,00. Então, o que eu fiz pra incrementar e pra poder fazer isso aqui gerar dinheiro pra mim, pro meu bolso? Eu acrescentei itens de maquiagem que eu tinha de tudo. Tinha batom, gloss, máscara de cílios, pincel de maquiagem, pó compacto, base líquida, lápis de olho, delineador líquido, caneta líquida, batom, todo tipo de batom. Eu tinha líquido bala, sem ser de bala, base cremosa, base líquida, sombra, paleta de sombra. Tinha uma variedade. Eu sei que eu somei tudo, deu 33 itens, mais a maleta. Aí, nossa, fiquei feliz. Falei, poxa, no meio de uma pandemia que a gente tá passando, eu consegui fazer uma venda de uma maleta de R$950,00. Pra vocês terem uma ideia, de R$950,00, o Mercado Livre descontou já a tarifa de venda que eles cobram, que é percentual em cima do valor do produto que você coloca o anúncio, e mais a tarifa do anúncio, tá? Que deu mais ou menos uns cento e poucos reais que foi descontado do valor. Ou seja, de R$950,00, eu recebi R$813,00 do valor dessa venda, assim, líquido, totalmente direto na minha conta, depois que a pessoa recebeu. 48 horas depois, eu recebi o dinheiro liberado pra mim, no meu Mercado Pago. E eu já transferi pra minha conta. Já tá lá na minha conta, quietinho, bonitinho. Ou seja, é uma dica pra você fazer dinheiro com o que você tem no seu estoque. Às vezes a gente tem muito produto parado em casa, principalmente maquiagem, e até cosméticos, aproveitando essa onda do Big Brother, que a mulherada tá toda hora falando, usando. Os homens também tão usando, tão falando. Inclusive, ó, o novo Renil, ó, esse daqui, eu já botei anúncio dele no meu Mercado Livre. Não, ele sozinho, porque sozinho, vender esse produto sozinho pra mim no Mercado Livre não compensa, porque como as taxas do Mercado Livre são altas, se eu colocar esse aqui, eu não vou ter como oferecer fatigrato pro cliente. A maioria das pessoas não compram nada se não tiver frete grátis. Então, o que eu faço? Eu coloco ele com outros produtos de Renil, como eu coloquei. Esse daqui também, ó, eu tenho no meu estoque esse, eu tenho no meu estoque esse. Eu fiz uns combos de três a cinco produtos de Renil, montei e lancei. Espero que tenha gente que procure, porque tem, às vezes, a pessoa quer comprar um kit mais completo, e aí compra de uma vez só numa venda, e é bom pro vendedor, e é bom pro cliente, porque vai ter frete grátis, vai ter um preço que a pessoa vai poder pagar parcelado no cartão, tá? Agora, essa venda já foi despachada, né? No dia seguinte, que é o que eu vendi, no dia seguinte eu já postei, já embalei tudo, e postei no dia seguinte, porque tem que ser imediato. Você, quando vende, você tem até 24 horas pra imprimir a etiqueta e postar o produto pra você ficar com a tua boa qualificação. E aí vendi, beleza, Aguardei chegar o prazo de entrega pro cliente dessa malheta que foi lá pra Bahia, foi pra Bahia a malheta que eu vendi, pro interior da Bahia, e chegou em cinco dias pra pessoa, o prazo era oito, chegou em cinco, pra vocês verem como foi rápido. Aí, beleza, ficou tranquilo, aguardei as 48 horas, quando foi anteontem, o valor tinha dado as 48 horas, e o cliente recebeu o produto ok, não falou nada, não teve nenhum revés, e eu recebi o dinheiro e ok. Aí, gente, vocês acreditem ou não, dois dias depois, acho que foi no meio da madrugada, umas duas da manhã, dois dias depois que eu já tinha recebido, já tinha enviado essa malheta, tava no meio do caminho, na verdade, eu fui ver, tinha outro aviso lá, que eu tinha vendido alguma coisa na minha loja. E o que que eu tinha vendido também, gente, em uma semana, praticamente, diferença de sete dias, eu fiz duas vendas, além da malheta, eu vendi, eu comprei na campanha sete, o jogo de pratos, limão siciliano, eu comprei seis pratos variados, porque eu comprei dois de cada, dois modelos, eu comprei dois de cada, e outros dois, eu comprei um de cada, totalizando seis pratos, porque tava com preço bom, parcelava em duas ou três vezes, três vezes, se não me engano, e eu quis, na verdade, eu tinha pego pra mim, só que aí, quando chegou, eu pensei, quer saber, eu não tenho nem onde guardar mais prato aqui em casa, então eu falei, vou deixar fechado, vou divulgar no meu Mercado Livre, pra ver se eu vendo, ainda coloquei pra ir junto com esse conjunto de seis pratos, um jogo de talheres que eu tinha, de prêmio de meu mundo avô, um dia assim, que eu já tinha ganhado há muito tempo atrás, e tava guardado, que era um jogo de quatro talheres, de faca, garfo, colher, uma coisa assim, e aí coloquei como brinde, só que eu anunciei um pouco mais abaixo do valor que eu colocaria, assim, o preço real de cada um dos pratos, que eles eram vendidos separadamente, e acreditem, gente, eu postei o jogo de seis pratos, daquela linha, coleção Limão Siciliano, que eu comprei na campanha, sete, tá, eu vendi os seis pratos, por R$280,99, claro que teve desconto do Mercado Livre, e eu vou receber, quanto, acho que é R$213,00 e alguma coisa, porque ele descontou, aqui, que eu não lembro agora exatamente, tá, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, a venda foi R$280,99, por seis pratos de jantar, dessa linha, tá, e aí, meu amigo, eu nem acreditei, quando eu vi que eu tinha vendido, e foi pro Rio Grande do Sul, foi uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, da onde eu moro, do estado, então, com certeza, já postei, já embalei, já postei no dia seguinte mesmo, e provavelmente, acho que até o início da próxima semana, a pessoa já vai estar recebendo, porque como é no mesmo estado, vai chegar mais rápido, então, gente, nem nada, nem nada, em duas vendas que eu fiz no Mercado Livre, o que eu ganhei aqui, é dinheiro totalmente no meu bolso, porque já foram descontadas as taxas do Mercado Livre, eu recebo, eu vou receber, que eu já recebi o da maleta, que foi de R$113,00, eu ainda vou receber do que falta dos pratos, é, 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 fora que antes da maleta, e antes dos pratos, eu já tinha vendido dois joguinhos, dois copos térmicos, que eu tenho também, das antigas, que eu tenho fechado, de, de brindes que a gente ganhava em reunião, ou que a gente resgatava no meu Mundo Avon, há um tempo atrás, que eu tenho muita coisa de, de resgate, que eu guardo e boto para vender, eu ganhei e deixei guardado, e eu, pô, já tinha postado na minha loja, e na semana que eu baixei o preço da maleta, também reduzi um pouco o preço, desses dois copos térmicos, não sei se alguém lembra, eram umas canecas, preto com pink, pink com preto na tampa, escrito maquiagem Avon, que eram umas canecas térmicas, com tampa assim, que levantava, eu anunciei as duas, e baixei o preço, e vendi as duas juntas, e nem acreditei, foram os 120 que eu vendi as duas, teve desconto lá, porque acho que a pessoa que comprou, mora no Nordeste, então infelizmente, quando a venda é para o Nordeste, o valor da facada, que a, que a, que o Mercado Livre cobra de taxa, de envio, é muito alto, então reduziu muito o meu lucro, nessa, nessa venda, mas de qualquer forma, eu vou receber uns, uns 80 ou 90 reais, de venda dessas duas canecas, que está, de certo modo, está muito bom, porque as canecas, eu ganhei, eu não paguei nada por elas, então é lucro total, é lucro 100%, então, essas são algumas das dicas, que eu, que eu queria dar para vocês, outro produto, que eu coloquei na minha loja, para vocês terem uma ideia, que ainda não vendeu, é essa maleta, ela é menorzinha, quem conhece, essa maleta, ela teve uma época também, nos incentivos de resgate, da Avon, tá, é uma maleta menor, é uma maleta, é uma maleta meio frasqueira, tão pequenininha, mas ela também tem divisórias, ela tem chavinha, para a pessoa, que quiser trancar, para levar para viagem, uma viagem, para pouco tempo, até que é prática, essa daqui também, para quem gosta de maleta pequenininha, para carregar só, bijuteria, maquiagem, essa aqui também, eu anunciei lá no Mercado Livre, mas eu não botei ela, para vender sozinha, vazia, eu anunciei ela, com produtos também, eu não lembro agora, quanto, se era 20, ou 25, ou 30 unidades, mesmo que não caibam, todos os produtos, dentro da maleta, eu anuncio, com uma quantidade boa, de produtos, que eu tenho no meu estoque, porque isso vai fazer, eu agregar valor, a esse produto, porque só a maleta sozinha, não dá para vender ela, para um preço muito alto, porque ela não é muito grande, ela é uma maleta pequena, mas é uma maleta exclusiva, da Avon, da Marque, quando teve o lançamento, da linha Marque, eles fizeram incentivo, com essas maletinhas, e eu tenho essa maletinha, que eu ganhei, em um dos, incentivos de reunião, até, acho que isso aqui, acho que eu ganhei, foi em sorteio, não foi nem resgate, isso aqui foi sorteio, de reunião que eu ganhei, então gente, o negócio é a gente ver, o que a gente tem, no nosso estoque, e gerar, divulgar, para vender, seja na sua loja, ou você divulgar, nas suas redes sociais, oferecer, forma de pagamento, para o seu cliente, o negócio é a gente divulgar, mesmo sendo pela internet, hoje em dia, muita gente está comprando, mais pela internet, do que presencial, por conta da pandemia, então, a gente tem que aproveitar, esse momento, que o Big Brother, está aí, ainda até maio, bombando sobre as informações, e aproveitar, esse aqui, eu já divulguei lá, esse aqui, com mais uns 4, ou 5 produtos, que formam, um kit de tratamento, eu lancei lá, um kit, se não me engano, é esse, mais um, um Renew, hidra, hidra, ou um Renew, protetor solar, um gel de limpeza, um protetor solar, mais alguns outros produtos, junto, para poder ofertar, com um preço bem legal, para mim, e um preço que o cliente, vai poder comprar legal, e receber na sua casa, pagando com cartão de crédito, e com frete grátis, que é o que é melhor, então, gente, essa era a minha dica, e só para falar para vocês, hoje eu estou usando batom, hoje eu fiz uma misturinha, para vocês saberem, eu misturei, o mate real vermelhão, esse aqui, eu passei embaixo, o mate real vermelhão, que eu acho lindo, esse batom, e por cima, eu passei, esse nosso mate, materializado líquido, da cor, rosé, eu passei por cima, ficou esse tom aqui, bem suave, bem bonito, e é isso aí, eu queria dar essa dica para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, dessa dica, se você assistiu esse vídeo, até aqui, e gostou de tudo, que eu dei de dica para vocês, se você ainda não tem, em sua loja também, nem no Avon Conecta, e nem no Mercado Livre, aproveita, e já cria, suas duas lojas, gente, o negócio, é a gente atirar, entre aspas, para todos os lados, seja pelo Avon Conecta, ou seja, pela loja do Mercado Livre, o importante é você vender, e fazer dinheiro, com o que você tem, no seu estoque, tá bom, porque muita gente, às vezes, deixa de comprar coisas, que poderiam ir em uma loja, que não está podendo abrir, vai comprar na internet, então, se você não divulga, se você não é visto, você não é lembrado, então, você tem que divulgar, 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 em todos os lugares, que você tiver, mídia social, seja, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, ou sei lá, onde mais, YouTube, eu gosto de divulgar bastante, também no YouTube, quando dá, só para mostrar para vocês, o quanto eu ainda tenho, de produtos de estoque, de maquiagem, tá, essa maleta aqui minha, ela está totalmente nova, ela está muito bem, bonita, eu consigo vender ela, ainda assim, eu já anunciei ela, no meu Mercado Livre, novamente, esse anúncio, só que eu mudei, algumas informações, de produtos, que eu vou mandar, junto com essa maleta, para quem comprar, e eu anunciei ela, agora, com 50 produtos, de maquiagem, e mais a maleta, com frete grátis, então, gente, é uma ótima dica, também, para você aproveitar, agora, nesse momento de Páscoa, está vindo o dia das mães, tem muito filho, é um marido, que gosta de presentear, a esposa, ou a mãe, ou a mulher, com esse tipo de presente, bom, bonito, e de qualidade, que não é verdade, todos são, e que está, e que está sendo um, e está sendo um burburinho, nas redes sociais, todo mundo quer essa maleta da Avon, então, aqui, só para vocês verem, gente, eu vou mostrar aqui, vou virar um pouquinho, tá, eu vou virar aqui, eu vou mostrar para vocês, a maleta, mas em si, aqui, tudo isso aqui que eu tenho, é pronta entrega de maquiagem, aqui em cima, tem batom, da Power Stay em bala, batom aqui, mate real, base color trend, máscara de cílios, batom aqui, aqui é mate real, máscara de cílios, tem mais máscaras, de cílios, variadas, tem mate lisado batom, tem a base Power Stay, tem batom Power Stay líquido, também, tem várias cores, tem gota iluminadora, tem batom em pó, também, que eu também, eu às vezes, mando até de brinde para o cliente, porque, como não está saindo, nem para vender, máscara de todos os tipos, tem variedade gigante, tem esse lápis aqui, que é um stick com glitter, que não tem mais no catálogo, que só teve no carnaval, eu ainda tenho duas, dessa no estoque, já vendeu uma agora, que foi nessa maleta, agora só tem essa, então, gente, é isso, o negócio é a gente usar, a nossa, o nosso estoque para fazer dinheiro, então, a dica que eu sempre dou, não venda essa sua maleta de maquiagem vazia, por 200 reais, não faça isso, no mínimo, venda por 500, 600 reais, porque você, pelo menos, vai tirar o valor que você gastou, de pedido mínimo, durante seis campanhas, para ganhar a pontuação, e poder resgatar, porque senão, você desvaloriza o seu próprio trabalho, o seu próprio, o seu próprio empenho, valorizem tudo, que vocês resgatam na Avon, inclusive, até coisas que você compre, para revender, como eu fiz com os pratos, que esse aqui, a maleta, eu resgatei a maleta, mas eu tinha os produtos, e maquiagem, então, eu unia uma coisa, a outra, e fiz gerar dinheiro, agora, os pratos, eu comprei, na revista da Avon, para revender, na verdade, eu queria para mim, mas acabei deixando para vender, e divulguei, e deu certo, vendeu, inclusive, eu vou ver se eu compro de novo, agora, na campanha 9, tem os pratos de pizza, eu já vou comprar, para oferecer, novidade, na minha página, porque se alguém comprou, um prato de jantar, com decoração de limão, com certeza, de pizza, alguém vai querer, né, então, acho que já fica, uma segunda dica, para vocês já aproveitarem, campanha 9, prato de pizza, ou qualquer outro tipo de, tem até um jogo de jantar, cor de rosa, esse, eu só não vou pegar, nessa campanha, porque ele não está dando, opção de parcelamento, para mim, e eu preferia, que tivesse parcelamento, porque tem que pagar, de imediato, e para eu, comprar ele agora, e pagar de uma vez, eu só vou vender, sabe Deus quando, porque não tem como saber, quando que vai ser vendido, no meu meu loja, então, eu prefiro não arriscar, de pegar, prefiro pegar, o que é parcelado, que é o prato de pizza, então, fica essa segunda, terceira, sei lá, quantas dicas, vocês considerarem, tá bom, espero que vocês tenham gostado, tchau, entendeu, então, se você, assistiu até aqui, esse vídeo, e gostou dessa dica, coloca aí, hashtag, maleta BBB21, para saber que você, viu esse vídeo, aqui até o final, e gostou do que eu falei, aqui da dica, para vocês, tá, então, agradeço, quem estava aqui comigo, e, até o próximo vídeo, tchau, boas vendas, e feliz páscoa, para todo mundo, saúde, paz, e tranquilidade, para todos nós, conseguimos, atingir nossos objetivos, beijos, até o próximo vídeo, tchau, gente, e, e vai, e aí, ó, 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 Obrigado.